E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leo E galera, dessa vez eu vou trazer um jogo pra vocês muito, mas muito mesmo fodástico Não em sentido, vamos dizer assim, de... Nossa, que jogo top Também, mas é um jogo do caralho, de tão difícil que ele é Muitos falam que ele é parecido com Dark Souls, Darksiders, Bloodborne e etc Ele tem praticamente quase essa mesma pegada, ele é meio que um RPG É... Ele é um jogo demo, tá? Ele é um modo alfa Os gráficos deles estão bons, porém tem algumas coisas, obviamente, que dão uns bugs e etc É... Mas... Isso não é problema, porque... O jogo tá bem bonito E ainda ele tá sendo produzido, beleza? Eu não vou comentar muito o vídeo, tá? É... Porque vocês vão ver que ele é um jogo do caralho Ele é um jogo muito difícil Eu vou explicar algumas coisas pra vocês durante a gameplay, tá? E... É isso aí, bora lá Ah, enquanto não começa É... Não esquece de ver os outros vídeos que foram postados É... Se curtiu os vídeos anteriores, deixa um like Comenta, compartilha com os amigos E se não é inscrito no canal, se inscreve pra ajudar bastante o canal a crescer E se conhece algum amigo, alguma coisa assim do tipo Compartilha o vídeo pra ele ou mostra pra ele Se ele gostar, manda ele se inscrever no canal Compartilhar, comentar e etc Beleza? Então bora lá pra gameplay Bem comum isso, né? Nossa, um cara morto ali De boa O personagem parece um jogador do The Witcher E... Começou O Zouki abriu de 1600 Então é o seguinte, galera O jogo funciona dessa seguinte forma É... Esse personagem aí nosso Ele consegue armazenar alguns espíritos Dentro dele E... Com esses espíritos aí Ele consegue recuperar algum... É... Recuperar algumas funções Algumas habilidades dele E etc Esse local aí Onde a gente tá agora É um local Onde você Simplesmente Equipa É... Sobe de nível E troca o seu espírito Existem vários espíritos Depois eu vou mostrar pra vocês E aí é onde eu equipo Os meus... As minhas armas É... Seguinte Eu já joguei esse jogo Ontem Ele foi lançado ontem de noite mesmo Eu joguei Tô gravando hoje É... No dia 27 E... Seguinte Os inimigos Eles são fortes Obviamente também depende da sua armadura Se vocês repararem ali na parte de cima Do meu... Da minha tela Tem uma barrinha verde De fôlego Conforme eu for atacando Essa minha barrinha Ela vai diminuindo E se ela chegar ao zero Ela simplesmente Meu personagem Ele vai ficar fraco E aí ele não vai conseguir se movimentar Não vai conseguir fazer nada Nem se defender E aí tem que esperar um pouco carregar Obviamente ela carrega rápido E conforme eu for matando os inimigos Simplesmente Eles dependendo dos inimigos Eles tem... É... Alguns equipamentos Que eu posso equipar O meu personagem Pra ele ficar mais forte Tanto espada Roupa E etc Seguinte Sempre quando eu volto Nesse mesmo local aí Onde eu me equipo Os personagens Eles sempre vão dar respawn Ou seja Eles vão voltar Aonde eles estavam Antes de serem mortos Então Toda vez que você for voltar Pra algum ponto específico do jogo Os personagens também voltam Beleza? E aí Obviamente Se eu matar ele de novo Não vai vir os mesmos Equipamentos Que estavam Nele E também Não vai vir Equipamentos novos Vai continuar na mesma Não vai ter nada Só vai ser um personagem comum Os gráficos estão bem Os gráficos estão bem O jogo está vendo Que os detalhes do sangue Quando você mata o personagem Ele simplesmente Perde um braço Ou uma cabeça E etc É... Seguinte Essas espadas aí Que estão no chão Encravadas Em vermelho São outros personagens Ali tem os detalhes De cada personagem Tem personagens que estão no nível 1, 2, 10, 5 E etc E aí você pode lutar contra eles Que obviamente Com certeza Vai vir algum equipamento novo Para você equipar o seu personagem É... Seguinte Também Tem A parte de Às vezes aparecer igual Agora a gente está fazendo aí Aparecer Dois personagens Ou mais Para te lutar E morrer Como eu falei para vocês É um jogo difícil Então Dependendo do seu equipamento Uma espadada Você já morre E aí você começa Naquele mesmo ponto Onde você equipa o seu personagem E aí você vai ter que fazer Tudo de novo Obviamente Você não vai precisar Matar todos os caras Se você quiser Você mata esse primeiro Por padrão E depois passa reto E não precisa matar os outros Aí fica a seu critério Porém É bom você matar Os outros personagens Os outros inimigos Porque Tem os equipamentos Que você precisa Para matar os outros inimigos Que estão mais à frente Então Aí fica a critério De cada um de vocês No canto Esquerdo Ali Da tela Tem a minha espada A minha espada Ela simplesmente tem Um Um grau De durabilidade E na parte de cima Ali São Na parte de cima Ali em amarelinho Que está no número 3 É simplesmente Uma poção Que eu posso utilizar Essas poções Eu consigo também Recuperar É Devido A quantidade de inimigos Que eu mato Eles também tem Esse remédio Para recuperar a minha vida E aí eu posso Ir utilizando No canto direito Da tela Tem as habilidades Que eu posso utilizar Aí Mais pra frente Eu vou mostrar Pra vocês certinho Como que se utiliza Essas habilidades E Algumas coisas a mais Cada habilidade Tem Tem um tipo De força Que Dá dano No personagem E No inimigo Na realidade Perdão E também Dependendo do Estilo de luta Que você escolhe ali No canto direito O Fôlego do personagem Vai mais rápido Então Tem os movimentos Também Então é um jogo Super realista Em si E É isso galera Eu vou deixar O jogo rolando Aí Não vou comentar Mais nada Praticamente eu expliquei Tudo pra vocês Referente ao jogo E Se vocês gostarem Do vídeo Se inscrevam no canal Deixem um like Compartilha Comenta Pra geral E Se você tiver Algum amigo Ou algum colega Que gosta de jogos Indica esse canal É um canal pequeno Mas ele vai começar A crescer cada vez mais Dependendo de vocês Também Então Se vocês conhecem Pessoas que gostam De jogos É Indiquem ele Pra assistir o canal E Obviamente Compartilhar Com os outros Colegas deles Também Beleza Eu vou deixando O vídeo por aqui Rolando E Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Um abraço Falou Tchau 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 Tchau